Quando meu pai partiu, lembra mãe? Foi muito foda, a senhora foi guerreira Lembro como se fosse agora Eu na mundial fazendo programa invasão Hip hop, alguém bate no portão Trazendo a notícia, os seus dias não foi mais o mesmo Só saudade, a senhora foi forte diante da realidade Te admiro e te amo mãe, a senhora que não sabe Perdoe-se seu filho que te ama de verdade Desculpa pelas brigas, por desobedecer Por nunca ter coragem de dizer amo você Obrigado pelos oito meses que me carregou E por ter sua fisionomia no tamanho e na cor Agradeço a Deus pela rainha que tenho em casa Se meu pai estivesse aqui, isso sim nos completava Por que que tem que ser assim, senhor? Essa é a vida que Deus tenha Adelino, Alda e Claire Nequinha Meus avós paterno e materno, essa lembrança me cala Hamilton Alves de Oliveira, esse sim eu amava Herdei o nome com orgulho e honra até hoje em dia A música me privou desse nome, me chamando de Ananias Ah mãe, 27 de julho é teu aniversário Essa música é meu presente em forma de dizer muito obrigado Por ser carne da minha carne, sangue do meu sangue Pelos puxões de orelha que me tornou um grande homem A culpa pelas brigas, por desobedecer Por nunca ter coragem de dizer amo você Deus multiplica todos os pedidos dela E abençoe meu pai Dona Irani por terra Obrigado pelos oito meses que me carregou Por ter sua fisionomia no tamanho e na cor Deus muito obrigado por ela ter chegado até aqui E abençoe a Dona Irani Lembro dos biliscões e dos conselhos que a senhora me dava Quando meu pai botava nós de castigo e a senhora nos acobertava Quando eu fugi de casa e todos me procuravam Naquele momento eu vi o tanto que a senhora fazia falta A história que a senhora contava quando conhecia o meu pai Ele chegava sob a água Era demais pro Gievaldo não gostava Que o tio Donizete era tranquilo É tio Reinaldo e Manel ainda tão vivo Meu irmão na cadeia e a senhora sem poder o ver Bem na época do salve geral do PCC E ele lá em meio aos leões e nós preocupado Hoje em dia casou, tem filha, mora aqui do nosso lado Que perna mãe eu ainda não poder te dar nada Lembro da sua luta, quando lavava e passava Quando arriscava no bicho, de vez em quando ganhava Nesse dia era massa, alegria e mesa farta Eu só queria subir na vida pra salvar minha mãe Esse dia vai chegar e vamos estourar champanhe Chandon é claro, a senhora merece mais que isso Muitos, muitos anos de vida O amor de Jesus Cristo Saúde pra senhora Saúde pra nós tudo Proteja minha mãe, senhor Dono desse mundo Ilumina, multiplica Todos os pedidos dela E abençoe meu pai Dona Irani por terra Desculpa pelas brigas Por desobedecer Por nunca ter coragem de dizer Amo você Deus multiplica todos os pedidos dela E abençoe meu pai Dona Irani por terra Obrigado pelos oito meses que me carregou Por ter sua visionomia no tamanho e na cor Deus muito obrigado por ela ter chegado até aqui E abençoe a Dona Irani Todo dia 2 do 11, no segundo dia de novembro A senhora sempre forte Sempre vai ao cemitério Visitar seus entes queridos Que aqui não se encontra mais Eclai, Emanuel, Donizete E Hamilton, meu pai Lembro das novenas Aqui em casa com as vizinhas A senhora com um terço na mão E muita fé até hoje em dia Lembro de você contar Que as mulheres brigavam por causa de mim Isso há 33 anos atrás Quando eu era pequenininho Hoje elas correm, ha, 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 brincadeiras à parte Saiba, Dona Irani, que te amo e de verdade Sou eternamente grato pelo fato da senhora existir Não sei como vai ser meu mundo depois que você partir Que seja eu primeiro e que isso nunca aconteça Saúde pra nós tudo Que a vida permaneça Mãe guerreira, mãe querida Saiba que é só uma vida Dê valor se a sua tiver viva ainda A minha tá vivona e vivendo, é claro A minha tá respirando e andando, meu caro Com o coração batendo Com o pulso pulsando E com todos os seus sentidos Funcionando, ré Dona Irani, guerreira velha de guerra Mãe querida que sempre vou amar enquanto eu estiver na terra Eu fiz essa música pra ganhar dinheiro, fama e muito menos vender Foi uma singela homenagem pra dizer que amo você Desculpa pelas brigas, por desobedecer Por nunca ter coragem de dizer amo você Deus multiplica todos os pedidos dela E abençoe meu pai Dona Irani por terra Obrigado pelos oito meses que me carregou Por ter sua fisionomia no tamanho e na cor Deus muito obrigado por ela ter chegado até aqui E abençoe a Dona Irani